Semifinais da Liga dos Campeões, o time do Milan vai encarar um time bugado e por esse motivo o save vai bugar se a gente jogar, então vamos ter que simular. Será que a gente chega na decisão desse jeito? O Milan vence a primeira partida por 3x1 e o Real Madrid vence o Chelsea por 2x0. O time está comemorando bastante, mas daqui a pouco a gente faz a segunda partida, porque antes disso temos a antepenúltima rodada do Campeonato Italiano. Vamos encarar o Brescia que é o 15º colocado e estamos a 2 pontos da Juve depois de tomar uma virada inacreditável diante do Pisa. Estava 2x0 para a gente, terminou 4x3 para eles. Está aí Gabigarra, está aí também o Ibrahimovic com a braçadeira de capitão. É jogo decisivo, a gente quer o Campeonato Italiano, a gente quer a segunda Champions da carreira e vamos que vamos. Tá amando, tá curtindo de verdade essa série, tu já tá ligado, chega de voadora no botão do like, se inscreve aqui embaixo se você é novo, ativa o sininho, Me siga no Instagram, Geração Gamer 1, 2 e 3, meus canais aqui no YouTube, todos os links estão na descrição, rapaziada. E vire membro do canal, se você curte meu trampo e quiser ser membro, em breve a gente vai fazer umas paradas aí bem insanas para os membros e também vai estar insano os vídeos também para geral. E rapaziada, já tem climão, 10 minutos de partida, imaginando que a gente sofreria um pênalti. Olha só, o juiz deu o inverso, né, deu uma falta aí do camisa 14, mas antes disso o Rafael Leão tinha sofrido o pênalti. Vai mandar para a área, vai sim, mandou, eita, tira de boa o Milan, a sobra ainda está com o Brescia pegando a sobra do camisa 10, não deixa ela sair, mete cruzamento, ufa, camisa 6 ali não quis bater, ele escorou e não tinha ninguém do Brescia. Eles ainda estão na pressão, ó, de pé em pé, vai girar para o chute? Vai não, mano, já pegamos. Tem o Brescia achando espaço, batida, explode no camisa 3. Era a última chance do primeiro tempo, eles chegaram ali, ó, pela ponta e a gente não marcou o meio. O cara afintou o Rafael Leão, ia fazendo um golaço. E o juizão, por esse motivo, vai deixar aí a cobrança de escanteio, ó, bola sobrevoo a pequena área. Não deu para a gente chegar de soco, já tinha muitos jogadores ali. Brescia na sobra, cruzamento está ligado, Gabigarra. A gente tem que fazer valer essa reta final de campeonato. Jogadinha do Milan aí no segundo tempo, excelente bola do Ibra para o Rafael Leão. É um cruzamento devolvendo para o Ibra, mas ele e a cabeçada nessa série, pelo menos, vai não estar funcionando muito bem. Spalek, jogada do Brescia. Vamos acordar, cara, a gente tem que vencer de qualquer maneira. Os três últimos jogos aí são três decisões, só vitória para a gente tentar ainda buscar o campeonato italiano. Tropeço aqui, tem mais uma bola, quase eles metem 1x0. Tropeço aqui, mano, pode abandonar, já era campeonato italiano. Mas aí toca aquela musiquinha que todo mundo está curtindo nessa temporada. A goleirão saiu, mas saiu dando um soco nos pés do Hulk. Ele domina, ele manda, bota a bola na rede. Pode ser o gol da nossa vitória e dá uma ligada como o Hulk estava ligado. O goleirão socou, a bola sobrou, ele já parou para a canhota e mandou. Pode ser o segundo nessa cobrança de escanteio do Ibra. Eita, era a jogada ensaiada com o Riggi. Cruzamento ali é meia altura, né, cara? Justamente para ele já pegar com o pé. Vai todo mundo do Brescia para o ataque, é a última bola do jogo. Dominou ali o Donnarumma, mas não é o goleiro. Hulk tenta escapar, tentou cavar. Falta não, deu! Espalma, Gabigarra! Bola veio igual veneno, cara. Ela parecia que ia lá por cima. Do nada a bola caiu e a gente estava no reflexo atento. Vitória, mano, muito importante. Esse gol no finalzinho ali já era para a gente. Notão para o Gabigarra, principalmente por essa defesa no fim. Mas olha só, a Juve meteu 3x0 no Pisa. Então a gente não chegou à frente deles. Mas, cara, estamos iguais aí com a Lazio. Perdendo só no critério? Não sei qual critério, porque a gente tem mais saldo de gol, a gente tem mais vitórias. Deve ser confronto direto. E aquela parada, né? Infelizmente estava bugado aqui, esse time bugado. Não tem como a gente jogar semifinais. Mas estamos na decisão com 6x2 no agregado. E o Real Madrid 3x3, cara. Foi para a decisão nos gols feitos. Milan versus Real. Dois gigantes conquistadores de Liga dos Campeões. Estádio Giovannessini. Vamos encarar o Cremonese. Penúltima rodada e na sequência tem a última rodada aí do campeonato italiano. É a busca pelo título, cara. Sonhar até a última rodada. Primeiro ataque aí do Rossoneiro jogando de branco. Tu está ligado que esse estádio é maneiro, né, velho? Aquele estádio que não é grande, mas que tem a torcida ali bem calorosa apoiando o time do Cremonese. Outra bola agora para meter 1x0. Se liga só. Tem o tapa. Na ponta ele domina. Olha para a área. Puxa o cruzamento. Essa bola não entra. Olha só a jogada aí do Rossoneiro. Bola para o Rafael Leão. Não tentou de, mano, de cor e seu camisa 18. Na sobra o Leão mete. Bola na rede. 1x0 para o Milan. Milan vai chegando. Tem bola ali na linha de fundo. Não vai dar tempo de contra-ataque o Gabi. O Gabi, Gabi. Ele aparece na boa. Preparou o canudo. Não quis. Tocou. Passei. Vai, manda. Por cima. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Ganhou. 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 Perdeu. 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 Inacreditável, velho. A nossa chance de meter o primeiro gol da carreira no futebol italiano. Ele ganhou essa dividida aí com o gol aberto, escancarado. É. Somos goleiros. Não é à toa, né? É o nosso ofício. Jogada com o Rafael Leão novamente. Aí o time joga, né? Esse cara, ele é diferencial no time. Bola aí pro chute do Giroud, que pegou mal demais. Falta pro Milan. Gabi garra na cobrança. É hora de soltar aquela bomba. Vem pancada. Goleiro solta e ela toca na rede. Mais longe, né? Ela bateu na placa primeiro, ó. E depois toca na rede ali. Garra só lamenta. Tamo tirando onda com a braçadeira de capitão, hein? Aqui o Cremonese na reta final de escola. Um escanteio. Um escanteio sempre é perigoso no pés. Vem bola aí com o Beck. Julius Beck. Meteu ela. Vem, vem, vem defesa. Tirou na moral. O Hulk pode encaixar o contra-ataque. É isso que ele faz, cara. Pode ser pra matar o jogo, pai. Pra matar esse jogo. Já vai de pé em pé. Vamos ver essa jogada que eu tô com cheirinho de 2x0, hein? Limpou. Rolou pra trás. O domínio. O Hulk tá pedindo. Bola veio pro meio, o chute do Giroud. E o goleiro faz uma defesaça. Tá acabando, hein, véi? Tá acabando o jogo. Aí eu tô aqui. Ele domina, ele bate, ele guarda. Cara, tivemos chances, manos. Tivemos muitas chances. Aí o Ayrton, camisa 19. Olha só a defesa. Na reta final do jogo, dá uma empregada dessa, véi. E o Garra já não tá com a agilidade dos tempos que ele tinha 20 e poucos anos, né? Já é um cara com 30 ali. Reflexo é muito bom ainda, mas o salto, ó. Ai, sei lá, hein. Acho que até bugou. Caraca, mano. Faltando 30 segundos pro fim. Mas a Crescimos tem uma grande falta aqui com o Gabi Garra. Vamos caprichar. Garra vem pra batida. Explode na defesa. E é escanteio, hein. Cinco minutos pro fim. Vai todo mundo pra grande área. É só a vitória que interessa. Será que dá tempo da gente chegar lá com o Garra? Ou é arriscado, véi? Não tem o que fazer, né? A gente precisa vencer. Se quiser sonhar com esse título. Esperaram o Garra chegar ali na área. Veio o cruzamento. Defesa vai tirando. O Garra vai dividir. Sobrou com a gente. Ou não. Não sobrou, não. Deu ruim. E acabou, véi. Acabou o sonho do título. Acabou o sonho do título. Bola não sobrou pro Garra. Aí eles vieram e meteram 2x1. O empate já não adiantava de nada, né, cara? O empate já era pra gente. E tem jogada. O Milan chega na saída de bola. Rafael Leão meteu o cruzamento. Defesa tirou. Vamos, 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 cara. Volta pro jogo. Volta pro jogo, Hulk. Hulk. Empata o jogo de novo. 2x2. Cara, pode ser que a gente arranje mais um tempinho pra uma última jogada. Tem mais um minuto de partida. Toca a música, toca a música, toca a música. Na saída de bola, o lançamento. O Giroud botou lá dentro. Isso é Milan, cara. Tomamos 2x1 que a gente se atirou lá no ataque pra tentar o que seria a última chance. Eles fizeram 2x1. A gente na saída com o Hulk. 2x2. Na saída de novo com o Giroud. 3x2, moleque. Tu tá achando o que, velho? O jogo vai acabar, ó. Já estourou o tempo. Juizão só olha no cronômetro. Vai deixar mais um ataque. Pode bicar, vai. Bica. Bica pra frente, mano. Vai, seu maluco. Fim de jogo. Olha só. 94 e 95. Os dois últimos gols do Milan. Ainda bem, né? Porque a gente ia ficar queimado aí com garra. Mas a Juve venceu, ó. 3x1, Brestia. E Alásio? Cadê Alásio, cara? Tomou 3. Tomou 3 na tampa. Então, última rodada é a gente vencer. E a Juve, ou empatar, ou perder. Se empatar, eu acho que a gente já passa nos confrontos diretos. Vou até dar uma olhada. É o primeiro critério pra definir quem fica à frente. Vencemos eles aí na 31ª rodada por 2x1. E vencemos na 12ª por 1x0. Ou seja, se a Juve empatar esse último jogo e a gente vencer, seremos campeões italianos. Eles só não podem vencer. Ou é derrota ou é empate. Rapaziada, decisão, mané. Decisão. Pode ser o nosso primeiro título italiano da carreira e talvez o último, né? O Pelé ali é o camisa 10. Jogamos contra o Pelé. Mas não é o Pelé original, muito pelo contrário. Vamos ver se ele não é bom como o Pelé original foi. Parma começa no ataque aí, hein? Traoré. Eles estão jogando fora de casa, mas eles precisam do resultado. Se eu não me engano, estão brigando ali por uma vaga na Europa League ou contra o rebaixamento. Bola pro Bernabé. Bernabé carrega, tenta. Tonalha ali marcando, camisa 90 chegando. Tem vários jogadores do Milan só cercando. E eles não definem. A gente rouba a bola. E vamos que agora, hein? Nosso primeiro ataque, nossa primeira chance. Sempre com Rafael Leão enfeitando e destruindo os adversários. Bola toca na rede pelo lado de fora. Mais grande jogada do português. Mais uma do Parma. Bernabé. Ele carrega, ele toca, aí o domínio abate. Mano, difícil, cara. Difícil. Como deixou um cara, assim, completamente livre. Ele bateu no contrapé do Garra ainda. E a nossa fase não tá boa nessa reta final também, né? Mas essa não tinha como pegar. Tá muito próximo. Milan já responde. Agora jogada pela direita. Tá, Belinha. Vai recebendo. Na linha de fundo. É só mandar pro Ibra pra empatar esse jogo. É, Ibrahimovic. Cabeçada não tá bem contigo. Nesse momento só, a virada interessa pra gente ter alguma possibilidade, né? Já que está a dois pontos a diferença pra Juve. Mesmo se a gente conseguir um empate e eles perderem lá, a gente não será campeão italiano. Estamos garantindo uma vaga na Champions League. Bola explode na trave. No rebote. Volta com quem? Sozinho de novo. 2x0 pro Parma, mano. Bizarro. Bizarro a atuação do time ali, ó. Principalmente no sistema de marcação. O Camisa 26 tropeçou depois que a bola bateu na trave. E aí o atacante A antecipou ele e meteu 2x0. Vamos lá se atirar pro último ataque do primeiro tempo. Tentar diminuir pra voltar com tudo na segunda etapa. E pra Imovic de novo, véi. Ele ganha todas no alto, mas ele não acerta a direção do gol. Ó, tem confusão aí com nove minutos do segundo tempo. Eu falei sobre o Pelé deles, né? E sim, cara. O Pelé do Parma já meteu 2x0. Ih, Rafael Leão foi malandrão cavando essa falta, hein? Vamos ver qual é a jogada. Tô nem aí. A gente tem que se atirar, independente se for tomar um gol na sobra. Mas a gente precisa virar pra um 3x2 no mínimo. Bola sobrando pro Pelé, camisa 10, ó. E ninguém marcou ele. Ah, isso que é bizarro. Isso que é bizarro. Vamos lá, Garra. Vamos fazer o corte pra não deixar o chute acontecer. Aí o Garra volta automaticamente lá pro gol. Olha só a cobrança de falta. Defesa tirando, sobra. Tirou de novo. Mas essa é nossa, véi. Deixa sair não, cara. Gabi, Garra já pede. Já vamos dominando, tocando pro Tonali. Pediu a frente. Ah, adiantamos pra cacete. Vai, Garra. Uh, vai, Garra. Que isso, véi. Já batemos 70 minutos. O Garra tá ali no ataque. Já dei carrinho pra tentar antecipar. E a gente vai tomar cartão amarelo. Só vem, Milan. Só vai. Aí, cara. Tá, Belinha. Fluindo, errando o passe. Eles não acertam o último passe. Gritante, véi. Que atuação ridícula. Tonali tentando tirar. Vai dar ruim. Ele vai bater pro gol. Ele vai fazer ali. Bateu errado. Tem gol, tem gol. O Rigi, rapaziada. O Rigi diminui. 2x1. Será que a gente consegue buscar? Chute do Ibra. Bateu. O cara desviou. E aí, sim, sobrou na velocidade. O Rigi antecipa. 2x1. Ainda tem jogo. A gente fez uma virada com dois minutos faltando. Podemos muito bem tentar mais uma. Tá achando o quê? Tá achando o quê? Toca a música. Se foi gol, toca a música. Não tocou. Não tocou, cara. Mas olha o Milan. Olha a jogadaça. Que golaço desse camisa 11. Tu tá achando o quê, rapaz? Tu tá achando o quê? O Milan busca até o último segundo. 2x2. Faltam 6, 7 minutos pro fim. A gente pode ter a chance. Mais desacréscimos ainda. Nessa linda, linda, deslumbrante jogada. O cara foi nojento contra os adversários. Tá 2x2, rapaziada. Bateu. Bateu. Guardou. Gol. Gol do Milan. 3, 3, 3 a 2. Ah, mano. A Giuli tem que estar tropeçando. Na boa, tem que estar tropeçando. Depois de uma virada épica dessa linda última rodada, que também foi surpreendente. Véi, a gente tem que ganhar esse título italiano. Mas não é possível. E agora eles vão vir com tudo. Eu tô ligado. O Parma vai. Agora acerta pra frente. Quem tá certa, recuadaça. É o time do Milan. Garra, não pode falhar. Ah, véi. Pelo amor de Deus. Não falha. Tem bola ali na linha de fundo. Ele tenta ganhar a defesa do Milan. Faz a falta. Tem bola na área. Aos 43 do segundo tempo. Ah, na verdade é falta de ataque. Não é falta, não é bola na área, não. Gabi Garra já pede essa. Vamos bicar bem longe. Vai bem longe pra correr o ponta. Olha só que chutaço que o Garra deu, cara. A bola vai morrer em tiro de meta. Seis minutos de acréscimo. O Parma já colocou mais um atacante, hein, véi. Mais um atacante aí pro Parma. Minutos finais. Vamos segurar o 3x2 de CK, Juve. Empate ou derrota pra eles. O título é do Rossoneiro. Aí o Bruneta. Ganhou, carregou. Na maior facilidade do mundo. Vem pra linha de fundo. Vai chutar. Batonale. Desarmar ele. É só bicar pra frente. Bicar pra frente. Vai. Inverteu a jogada. Agora chuta pra frente. Vai acabar, vai acabar, vai acabar. Fim de papo. Jogadores estão comemorando. Jogadores estão comemorando. Rapaziada, eu não acredito. Eu não acredito que a gente vai conquistar esse título italiano. Não sei se eles estão comemorando uma vaga aí pra Champions League. Vamos aguardar se vai ter troféu levantado aqui no San Siro. Jogadores se abraçam. Gabi Garra comemora pra cacete, cara. E a gente sabe que a gente não fez uma boa atuação hoje, né, cara? O Garra não defendeu. Todo chute ali, a idade já tá pegando. Apesar do overall, o jogo vai sendo cruel com a gente. Olha aí os jogadores do Parma bem tristes, lamentando. O Ibra vem, abraça o Garra. O Ibra não saiu, né? Então a abraçadeira não veio pra gente. Poderia ser o Garra levantando o caneco, se foi realmente. E é! E é! Somos campeões italianos na última rodada. Na bacia das almas, virando um sinistrão. 2x0. E na penúltima rodada também uma virada, faltando dois minutos pro fim. O Milan não tá de caô. Uma coisa a gente pode falar, velho. Tomamos muito gol aqui no Milan, mas é o único time até agora de muitos que a gente jogou na Europa que faz muitos gols, né? Os outros times que a gente jogava normalmente eram 1x0 ou nem fazia gol nas partidas. Tá aí o Garra também comemorando e levantando o caneco. 9 chutes do Milan, 6 do Parma. Vamos ver a Juve. Olha só o Cremonese, mano. Fora de casa arrancou um empatezinho maroto. E com 72x72. O saldo de gols da Juve é 4x0 a mais que o nosso. Porém o que vale aqui na Itália são os confrontos diretos. E a gente venceu os dois, cara. Caíram aí o time da Sampdoria, do Tigres e também do Monza. E caímos pra 91 de over, né? Já era de se esperar pela nota aí desse último jogo. A gente não foi bem. Gabigarra vai pra 9-1. Seleção do Italiano, ó. O goleiro ali não tem nome. Mas o Ibra e também o Cajaer, né, cara? O zagueiro. Dois jogadores além do Tonale ali no meio campo. Agora temos a danadinha. E essa vai ser no capricho. Serão 15 minutos de final da Champions League. Pra ficar bem emocionante. Mas isso é só no próximo episódio. Tá aí o Garra comemorando com a galera. Tamo juntoço. E até lá, rapaziada.